Três erros que a maioria comete. E muitos de vocês podem ser que ou estão cometendo ou estão com um pezinho pra cometer, né? Às vezes você decide pegar uma marca de produto só porque te pediram. Ah, eu tenho cliente pedindo produto tal, tem muita gente que quer aquele produto. É tipo assim, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Você chegou lá, os seus produtos, às vezes na empresa que você trabalha, aí a pessoa fala, ô, o que você tem aí? Daí você fala, ô, cara, tô trabalhando com esse produto tal. Dá uma olhada aí e tal. Ah, você tem produto X da marca Y? Porque eu só uso o produto da marca Y. E você tá com a marca, outra marca aqui. E aí você, putz, cara, não tenho e tal. Você fica todo sem jeito, não sabe o que fazer, né? Vamos dar um exemplo. Às vezes você tá trabalhando com natura, o cara pede boticário. O cara fala, ah, natura não, eu só uso boticário. Às vezes você tá com boticário, o cara quer natura. Você tá com rinodeu, o cara quer lucir, lucir. Cara, o que acontece? Quando você vai nessa onda, ah, eu vou conseguir produto tal porque me pediram, você tá esquecendo da base. Lembra que a base que eu te falei pra você construir resultado é empreender com vendas? O que o empreendedor faz? Cara, ele entende que o produto dele é solução pro mercado. Essa é a base do empreendedor. Ele fala, cara, o que eu faço, o meu negócio, o meu serviço, o meu produto, ele é solução pro mercado. Então, eu tenho um cliente lá que ele usa, aqui ó, Malbec. Cara, esse Malbec aqui eu ganhei há muitos anos atrás. Um Malbecão da Boticário. Pô, o Malbec é top, cara. O produto muito bom, enfim. Muita gente gosta, muita gente consome. Agora, não significa que o cara que usa o Malbec, ele não tá aberto a conhecer um novo produto. E quem é a pessoa que deve mostrar isso pra esse cliente? É você. Só que não adianta você mostrar pra uma revista ou falar pro cara cheirar o papel, a revista pra ver o cheiro. Não, você tem que ser profissional. Você tem que entender o como apresentar esse produto de uma maneira que fique interessante. Então, esse é o primeiro erro. Você vai ficar pegando produto aleatoriamente só porque pediram. Não. Você tem que desenvolver a habilidade, se capacitar pra conseguir apresentar o que você tem de produto. Entender os seus produtos pra você colocar. Ah, você usa o Malbec? Ah, é o Malbec Supremo? Bem amadeirado? Cara, deixa eu te mostrar esse aqui, ó. Que ele vai na mesma vibe. Que ele tem uma proposta muito parecida. Que a galera que usa o Malbec Supremo gosta muito. Quando é que você vai conseguir fazer esse tipo de atendimento? Quando você, literalmente, entende dos seus produtos, entende do seu negócio. É um profissional. É um consultor de beleza profissional. Isso aí, cara, com certeza, vai te colocando num novo... Vai te posicionando diferente no mercado. Porque, de verdade, vai ter muita gente vendendo o mesmo produto que você vende na tua região. Mas o fato é, sempre vai ter uma concorrência. Sempre vai ter uma empresa, uma loja, uma franquia, um outro consultor, uma casa de cosméticos vendendo o produto que você vende. Às vezes com outros preços. Sempre vai ter um site, um local, uma loja do Mercado Livre que vai vender o teu produto no mesmo preço ou até mais barato. O que faz a diferença? Esse ponto faz diferença. Quando você sabe posicionar o teu negócio como um profissional. O atendimento conta, e conta muito. E sempre vai contar.